Bom dia pessoal, estou aqui em mais uma videoaula Hoje eu vou ensinar pra vocês como desfragmentar seu computador Pra que ele fique mais rápido, ele vai ficar 30% mais rápido Você vai vir aqui, meu computador Você vai escolher a unidade que você quer desfragmentar Clica com o botão direito do mouse Vem em propriedade Vem em ferramentas Desfragmentação Clica aqui E você vai escolher a unidade que você quer desfragmentar Sugiro que você desfragmente a C Desfragmentar Pronto Ele vai começar a desfragmentar Você vai aguardar aqui Completar a desfragmentação Quando terminar Seu computador vai ficar mais rápido e mais ágil E é isso aí Muito simples Fecho aqui E é só aguardar a desfragmentação É isso aí Muito obrigado Até a próxima videoaula